Seja bem-vindo a Carlos Dive, nome do meu canal. Eu sou o professor Carlos Dive, professor de História de Moçambique. Estamos em regime de quarentena. Trago aqui uma lição, a lição número 11. Portanto, nesta lição vamos falar das companhias majestáticas e companhias arrendatárias. Sim, há de ser interessante esta lição, não é? Porque vamos perceber que o nosso território, para além de ter sido administrado por Portugal, teria sido também administrado por força de companhias, não é? Em que essas companhias, umas serão majestáticas e outras arrendatárias. E é interessante porque vamos perceber como é que essas companhias funcionavam, quais eram as suas características, até onde elas foram e por que Portugal viu nelas como saída para administrar esse nosso território moçambicano. Há de ser também uma aula muito importante porque vai, em parte, mostrar o poder econômico que... Ou vai avaliar, não é? A situação econômica de Portugal, em suas colônias e, principalmente, na colônia de quê? Na colônia de Moçambique. Bem, para melhor percebermos esta aula, eu devo dizer que podemos levar um pouco de muito tempo nesta aula, mas vou tentar correr um pouco, não é? Vamos primeiro olhar para aquilo que são os contextos que vão levar ao surgimento das companhias aqui em Moçambique. Estou a falar, por exemplo, as razões que levaram Portugal a adotar o sistema de quê? De companhias. Se nós olhamos para até questões até de contexto, devo colocar aqui um período que pode nos ajudar muito, não é? Que é o ano de 1884. 1884. O que é que acontece nesse período? Nesse período, nós estamos a falar justamente de quê? Da conferência, da conferência de Ber... de Berlim. É muito interessante este período, por quê? Porque esta conferência, na verdade, é que vai delimitar algumas coordenadas, alguns pontos, não é? Que vão obrigar a todos os países imperialistas a ocupar, não é? A ocupação, o quê? É fé efetiva. Não é? Portanto, este ponto aqui é um ponto que foi levantado e vai marcar a própria conferência de Berlim, em que a Alemanha, uma nação... Vou escrever aqui, a Alemanha, uma nação muito nova, nova, estamos a dizer, é uma nação que vai nascer em 1870. Esta nação, logo que nasce, nasce num período em que a maior parte dos países imperialistas, nesta altura, estamos a falar, por exemplo, da Inglaterra, estamos a falar de quem? Da própria França, estamos a falar de Portugal, estamos a falar da própria Bélgica, não é? Podemos também estar a falar da própria Holanda. Esses países aqui já tinham territórios em África, antes mesmo de a Alemanha aparecer como uma nação. Portanto, quando a Alemanha aparece como uma nação, com a unificação dos demais reinos, começa a exigir territórios, não é? Aonde é África. Territórios esses que nessa altura se encontravam nas mãos da Inglaterra, de França, de Portugal, de Bélgica e de Holanda. Portanto, para criar condições de ter esses territórios de forma amigável, sem grandes problemas, é esta Alemanha que vai convocar em 1884-85, a Conferência de Berlim. E na Conferência de Berlim, obviamente que aqueles que tinham territórios levantaram e disseram, nós já temos territórios em África, portanto, não tem como você ter territórios lá, porque a maior parte de territórios africanos estavam nas mãos desses indivíduos. É por isso mesmo que a Alemanha disse, não, está certo, agora, se vocês têm territórios em África, então, ocupem esses territórios que vocês têm em África de forma efetiva. O que era ocupar territórios efetivamente? Ocupar efetivamente significa administrar esses territórios. Administrar significa colocar estradas, colocar governadores, abrir linhas férias, colocar o território a funcionar. Quer dizer, não bastava simplesmente a dizer isso teoricamente, era preciso que a ocupação fosse efetiva, prática. Agora, o que é que significa ocupação efetiva? Ocupação efetiva, economicamente falando, ou financeiramente falando, significaria muito dinheiro. Quer dizer, para administrar um território não era muito fácil. Em algum momento, os territórios coloniais eram até superiores em relação às suas metrópoles. Por exemplo, falando até de Moçambique, é muito superior em relação a Portugal. Portanto, não era muito fácil pensar em administrar esse território nas condições que Portugal trazia. Portanto, depois de se sair da Conferência de Berlim, naturalmente que todos saem com esta obrigatoriedade de ter que administrar Moçambique. Portugal, por acaso, tinha que administrar Moçambique, colocar estradas, linhas férias. Agora, e é uma coisa muito importante que a gente precisa perceber quando olhamos para este período. É que estamos a falar de um período, não é? Que depois vai gerar aquilo que vamos chamar de campanhas. Campanhas de quê? De pacificação. O que eram, gente, campanhas de pacificação? Quando nós falamos de campanhas de pacificação, só para percebermos melhor, estamos a falar de campanhas militares, não é? Com vista a destruir, não é? As unidades, unidades políticas afro-africanas. Estamos a falar, por exemplo, no caso daqui de Moçambique. Estamos a falar que Moçambique tinha, até esse período, tinha território, tinha reinos, não é? Estava lá o estado de Gaza, tinha outros reinos, não é? Naturalmente que, não podemos falar de um mínimo, mas tinha outras unidades políticas de caráter mesmo africana. Portanto, era preciso que essas campanhas de pacificação fossem eliminar essas unidades políticas, fossem africanas. Fossem eliminar esses estados todos, não é? Porque Moçambique, que hoje conhecemos, não foi assim. No passado, era um conjunto de vários reinos. E, portanto, a campanha de pacificação, na verdade, era para destruir esses vários reinos e criar o quê? Ou e montar, montar o quê? Um estado, o quê? Colonial. É esse estado que, mais tarde, vamos chamar de estado, o quê? Moçambique, moçambicano. Portanto, o estado moçambicano, em parte, vai nascer do processo de montagem do estado colonial. Portanto, o moçambicano é quando nós retiramos das mãos do colono esse estado e tornamos esse estado, não é? Mas esse estado colonial nasce da destruição das unidades políticas canas que antes existiam. E que essas unidades foram destruídas pelas campanhas de quê? De pacificação. Essas campanhas de pacificação, em parte, também vão acarretar custos. Dizer que essas campanhas de pacificação, elas deviam existir para permitir que a ocupação efetiva fosse o quê? Efetiva. E que a administração também fosse efetiva. A administração só faria sentido se essa administração fosse em um quê? Em um estado. Não faria sentido ser em vários estados. É preciso que destruísse os outros estados e que construísse um estado somente único. Estamos a falar aí, estamos a fazer contextos, não é? Em que as companhias magistratas, gerendetárias e as demais vão surgir. E outra questão, nós estamos a dizer que há pressão neste momento, não é? Estamos a falar de um momento de pressão. Que Portugal era exigido, não é? A ocupar efetivamente esse seu território. Era exigido a administrar efetivamente esse território. Era exigido a ser presente nas suas colônias. E que, se não fosse presente em suas colônias, seria este o grande indício, não é? Para a Alemanha da incapacidade portuguesa de ocupar aquele território. E, não é? Por isto, este território deveria se concluir que não tinha dono e que podia se ocupar este território. Tanto é que, se nós olhamos para a história de Moçambique, para os períodos, não é? Da Primeira Guerra Mundial, estamos a falar no período principalmente de 1914 até 1916. Ou até, para ser taxativo, 17. Neste período, nós verificamos algumas invasões, não é? Invasões a norte, não é? A norte de quê? De Moçambique, não é? Pelo exército, o quê? Exército alemão. Por que é que estes indivíduos invadiam aquele território? Invadiam porque não conseguiam encontrar a presença, de forma a justificar, não é? A presença portuguesa naquele território. Tanto é que os alemães invadiam sempre a parte norte de Moçambique. Portanto, invadiam por quê? Porque discutiram isso na Conferência de Berlim, que se alguém não ocupasse efetivamente seu território, a Alemanha teria de, ou podia invadir este território, concluiria que este território não tinha dono. Portanto, Portugal era pressionado, não é? A mostrar-se presente em quase todo o território nacional. Mas há uma outra coisa que é muito interessante aqui, minha gente. É que se olhamos para as condições, vou dizer, condições de Portugal, condições de Portugal, estamos a olhar para um Portugal estritamente o quê? Agrário. O que é que significava agrário? significava que Portugal ainda estava dominado pelo sistema de produção feudal, não é? Dependia da terra para a sua produção, não é? É um país que está muito virado para a produção de matérias-primas e ainda com, vamos lá, políticas muito atrasadas de desenvolvimento. Então, estamos a falar isto, as condições de Portugal, estamos a falar isto em comparação, não é? Aos seus acompanhantes. Estamos a falar em comparação da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Holanda. Portugal não se podia comparar. Naturalmente que nós estamos a falar de questões, o quê? De questões capitalistas e não de condições imperialistas. O que é que significa imperialista? Geralmente, quando falamos de imperialismo, colocamos aí a questão territorial. E quando falamos do capitalismo, colocamos aí as condições monetárias, ou valores, dinheiro, posses, poder em termos de dinheiro. Mas imperialismo já tem muito a ver com até questões territoriais. Em termos territoriais, nós dissemos que Portugal era chefe em termos de territórios. Por quê? Porque primeiro é o primeiro que há de chegar, há de emergir na questão da expansão europeia. É o primeiro a sair do território europeu. É o primeiro que vai descobrir os continentes. É o primeiro que invadiu os continentes, estou a falar, neste contexto de expansão europeia do século XV. É o primeiro que vem à África. É o primeiro que invada alguns territórios. Mas, mesmo assim, ainda que os outros tenham chegado um pouco de forma tardia, e vou dizer ainda mais, de forma ainda mais tardia, quando olhamos para a Alemanha, que chega nos séculos XIX, esses outros, estamos a falar deles ainda nos séculos que? Nos séculos XV, não é? Mas esses outros chegam já no século que? No século XIX. Mas, mesmo os que vão chegar no século XIX e no século XV, depois de Portugal, vão superar Portugal, não é? Por conta das condições, não é? Econômicas que eles tinham. Portugal, concluindo, era pobre, era pau-pé. Isso até pode se medir, não é? Pelas condições atuais das suas ex-colônias. São colônias que tiveram dificuldades para se manter no sistema mundo, no sistema econômico. Bem, ainda estamos a falar das condições. E também nós precisamos entender que, no período, por exemplo, da sua entrada aqui em Moçambique, Portugal tentou ensaiar essa questão de ocupação efetiva. Ensaiou isto através do quê? Do sistema de prazos. Vejam que, gente, estamos ainda a contextualizar isto. Espero, espero, não vou estar a perder. É importante estarmos a perceber bem isto, não é? Para compreendermos as próximas sessões. Portanto, prazos. Os prazos foram os primeiros ensaios que Portugal teve para ocupar Moçambique. Ainda que, para o sistema dos prazos, Portugal tenha simplesmente ocupado a zona de quê? Do Vale do Zambese. Não é? No Rio Zambese. Portanto, mas trazia nesse Vale do Rio Zambese indivíduos de Portugal que deviam viver de forma permanente naqueles lugares como forma de perpetuar a presença portuguesa no Vale do Zambese primeiro, mas mais tarde Moçambique ou mais tarde o próprio território. Mas, percebemos que o sistema de prazos não foi eficaz, não é? Depois, esse sistema de prazo destrói-se. A destruição do sistema de prazo vai resultar em criação de estados militares, não é? Do Vale de quê? Do Vale do Zambese. Do Zambese. Portanto, e os estados militares do Vale do Zambese há uma coisa que são, não é? Estamos a falar de realmente vales militares, não é? Significa que os indivíduos que ocupam esses territórios primeiros já eram indivíduos que não tinham muita dependência com Portugal, não tinham políticas de Portugal, não tinham que prestar contas a Portugal, faziam aquilo que entendiam. E as práticas econômicas dos prazos, que era mesmo a questão de escravatura, continuam aqui e continuam até de forma muito agressiva. É por isso mesmo que a base econômica desses lugares era mesmo a própria escravatura. Mas há uma coisa interessante aqui, estamos ainda a falar das companhias, não é? O contexto em que surgem. Há uma coisa muito interessante aqui, é que a escravatura, ela vai perdurar até a um tempo em que é proibida. E perdurando nesta zona do Vale do Zambese, o que é que vai acontecer? A comunidade internacional começa a pressionar, não é? Portugal a parar com o processo de escravatura, não é? Por conta, em parte, desse processo que era praticado pelos estados militares do Vale do Zambese. Veja que Portugal realmente passava por pressões internas e até externas. Nesse período, começam a aparecer aqui algumas sociedades, algumas organizações que vão se mostrar confraternizados com a situação de escravatura em Moçambique. O aparecimento dessas companhias, naturalmente, que, em parte, ainda que mostrassem essa confraternização, queriam também ter um campo de influência que mais tarde podiam ocupar. Estamos a falar, por exemplo, da Britsuit African Company, que era uma companhia que explorava a Rhodesia. A Rhodesia de quê? A Rhodesia do Sul. A Rhodesia do Sul. A Rhodesia do Sul, não é? Estamos a falar, não é, de, então, Zimbábue, não é? De que? A Rhodesia do Sul era de que? De Cecily, Cecily Rhodes. Dece, Cecily Rhodes, intencionava também ter um campo de influência, não é, nesta zona de Moçambique. É por essa razão que a companhia de Moçambique vai ter que as, quase, vai ter as mesmas características que a Britsuit African Company e não só, não só terá as mesmas companhias, as mesmas características, como também terá, não é, as mesmas ações, os mesmos, os mesmos direitos. Portanto, minha gente, estamos aqui, estava aqui a mostrar os contextos em que as companhias vão surgir. Portanto, o surgimento das companhias, na verdade, vem para facilitar, para ajudar a Portugal a questão de ocupação efetiva, a questão de administração do território, não é, nacional. O que é que isto vai significar? Significa que Portugal vai ceder, não é, dois terços do território moçambicano para a administração, não é, do capital, ou com o capital, não é, o capital o que? O capital internacional, ou capital estrangeiro. Significa que Portugal, medindo a sua capacidade e vendo a impossibilidade de administrar um território muito grande, quanto Moçambique, decide dividir este território em parcelas e coloca essas parcelas à disposição de quem consiga, não é, administrá-las e só dar alguns dividendos a Portugal. Então, é neste contexto que as companhias magistratas e arrendatárias, elas aparecem para administrar estes territórios. Portanto, estamos a dizer que ceder dois terços a companhias, a capital internacional, isto fará com que companhias magistratas surgissem. Estamos a falar, não é, sobre essas companhias, estamos a falar da companhia de quê? De Moçambique é a primeira companhia magistratica. A outra companhia magistratica é a companhia do Ni, Niassa. Essas foram as companhias, não é, magistratas. Mas também tivemos arrendatárias, que depois vou explicar como é que, qual é a distinção entre elas, não é? Das arrendatárias, temos de Zambese, temos de Burur, depois de Faré, Faré, Faré é a questão mesmo de as mencionar de forma muito correta. Portanto, é nesta perspectiva que as companhias vão surgir. Aí nós estamos juntos, minha gente. Então, vamos dar continuidade, vamos olhar agora em especificidades, não é? Primeiro, para a própria companhia de Moçambique. Em relação à companhia de Moçambique, vamos olhar para o seu surgimento, o ano do surgimento, o seu papel, as suas ações, a sua jurisdição territorial, até onde foi terminada. Ok? Então, vamos a isso. Portanto, relativamente à companhia de Moçambique, Devo dizer que primeiro, em 1888, deixe-me tirar esta cor vermelha. Portanto, nesse período, esta companhia foi constituída. Constitui-se a companhia em 1888, Mais em 1891, não é? Dá-se os direitos de quê? Da sua majestática, não é? Dá-se direitos majestáticos, não é? Dá-se direitos majestáticos para explorar, não é? Para começar a explorar. Mas, a exploração efetiva desta companhia de Moçambique, Há de ter acontecido em 1897. É por isso que esta companhia teria de explorar, não é? Durante 45 anos. Isto equivaleria a terminar as suas funções até 1942. E é interessante perceber que, nesta companhia, Temos um ícone, temos um indivíduo que mais se destaca. Estamos a falar do senhor quê? Senhor Paiva de quê? De Andrade. O senhor Paiva de Andrade é a figura que mais vai se destacar Na companhia de Moçambique. E é muito interessante, gente, perceber que Essa questão de ser uma companhia majestática, Diferente das arrendatárias, não é? Vai, na verdade, acontecer por algumas razões. Primeiro, o fato desta companhia, não é? Receber permissão, não é? Permissão através até do próprio rei, não é? Portanto, o próprio rei de Portugal é que vai conceder a esta companhia O poder para explorar, não é? Explorar terras. Diferente, por exemplo, das companhias majestáticas, Como depois poderemos ver. E não só tinha a permissão para explorar terras, Como também para dar a explorar, quer dizer, Podia arrendar, arrendar esses territórios para outras companhias. Estamos a falar já de companhias arrendatárias. É aqui onde vai existir a diferença entre as companhias majestáticas Das companhias arrendatárias. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que as majestáticas, Elas são unidades econômicas dentro de certos territórios Com poderes de alugar esses territórios para outras companhias. O que é que isso significa, gente? Significará que Portugal chega a uma certa fase que diz Eu não quero saber de nada deste território. Explore o território. No entanto, no final de cada exploração, Vai nos conceder os dividendos desse território. Se quer alugar as outras unidades, isso eu consigo. Eu disse aqui, arrendatárias, não é? Vai arrendar as outras companhias arrendatárias ou concessionárias. Companhias concessionárias. Relativamente ao território que essa companhia vai, 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 vou dizer, Localização, localização desta companhia. Esta companhia, na verdade, limitava-se do rio o quê? Rio, vou dizer, ao norte. Norte. Ao norte, limitava-se de quê? Do rio Zambese. Rio Zambese. Rio Zambese. Portanto, e até, e até ao paralelo, até ao paralelo, até ao paralelo 22 graus ao quê? Ao, ao sul. Na parte sul, quer dizer, limitando-se naquela zona de Nhambane e Gaza. Os territórios a sul, não é? Já se encontravam nas mãos de quê? Dos porto, portugueses. Agora, em relação a outras direções, a este, 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 limitava-se ao quê? A, a este, limitava-se a Rodésia. Na Rodésia do Sul, atual, Zimbábue e a Oeste limitava-se ao Oceano, o quê? O Oceano Índico. Portanto, o que é que estamos a dizer? Estamos a falar, justamente, das províncias de quê? De Sofala e que? Imanica. Esses são os territórios que eram abrangidos, não é? Pela própria companhia de Moçambique. Causas da sua criação. Naturalmente que eu já falei sobre as causas da sua criação, quando falava, por exemplo, do seu próprio contexto, não é? De formação. Naturalmente que para o estudante mais atento deve ter percebido quando falei, por exemplo, da British African Company, quando falei da pressão, da situação econômica que Portugal passava, do próprio momento em si que o mundo passava, que havia necessidade de Portugal. Portanto, volte um pouco para o contexto, poderá perceber as causas da sua criação. Vou falar dos produtos que eram explorados nesta zona de Manica e Sofala. Produtos. Relativamente aos produtos é importante porque vamos perceber, não é? O campo de exploração desta companhia. Esta companhia, na verdade, explorava muito o algodão. Explorava o sisal. Vai explorar também a cana. Cana de quê? De açúcar. Não é? Vai explorar a cana de açúcar. Vai também explorar o milho. Vai explorar o tabaco. Vai explorar o tabaco. E entre outras coisas. O mais importante desses produtos, minha gente, é percebermos que são realmente produtos, não é? Que estão mais para questões ou atividades ou finalidade de matéria o quê? De matéria-prima. E também são produtos que por si só não se produzem. Então, são produtos que vão acarretar o quê? A mão de quê? De obra. Agora, já devem perceber o quê? Que significará a mão de obra. Significará usar as pessoas, indivíduos da zona centro de Moçambique para a produção desses produtos. Para a produção de matéria-prima. E a questão que sempre se coloca na história de Moçambique é o fato de se levar mão, 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 mão. É o fato de se levar ou de se obrigar que as pessoas façam tarefas, atividades que não fazem habitualmente. São indivíduos que já produziam em suas próprias machambas produtos específicos para a sua subsistência. No entanto, essas pessoas são levadas a forças para produzir esses produtos. Significa que essas pessoas, ao serem levadas a forças, então, significará que haverá aqui o uso de forças. Que nós chamamos, em prática, de quê? Do sistema de Chibalo. Chibalo é, em prática, o uso coercivo para a prestação de trabalhos. E, geralmente, o Chibalo vai fazer muito, vai ter o seu campo na zona centro, onde se praticava produtos de matéria-prima. Não só, havia também outras medidas, que é o próprio imposto, imposto de quê? Imposto de Pajota, imposto de Pajota. E este imposto de Pajota devia ser pago, não é? Em mil reais, não é? Anuais, não é? Em mil reais anuais. Agora, turma, minha gente, é preciso que a gente perceba a relação que vai existir entre essa questão mesmo de pagar, não é? Esse imposto. Ainda que seja, não há, no período, a mim não me interessa, não me diz muita coisa, mas a ideia de se criar esse imposto era para permitir que as pessoas criam condições de ter dinheiro, não é? Para pagar. Aqui, a questão não era muito até dinheiro. O que interessava a companhia de Moçambique não era dinheiro. Este dinheiro, na verdade, vinha das suas mãos. O que interessava as companhias era o trabalho para a produção de matéria-prima. E para que as pessoas trabalhem, era preciso que as pessoas tivessem razão, tivessem um motivo para trabalhar. E o motivo seria de ter dinheiro e para que este dinheiro volte de novo à companhia de Moçambique através do imposto de Pajota. E como as pessoas, apercebendo-se que o imposto de Pajota, na verdade, vai exigir que paguem anualmente, vão mudar o sistema. Quando nós falamos de imposto de Pajota, estamos a falar de imposto por casa. Em uma família, contava-se as casas e pagava-se por casa anualmente. E as pessoas apercebem-se que podiam fazer diferente. Quer dizer, aglomerar as pessoas numa mesma casa para evitar pagar impostos por casa. Porque em uma casa que tivesse 10 casas por uma pessoa, tinha que pagar por essas casas. Ainda que dentro de uma casa viva 10 pessoas. Então as pessoas preferiam aglomerar as 10 pessoas numa casa para diminuir o seu pagamento. É por isso mesmo que a companhia vai mudar este tipo de imposto para imposto de capitação. Ou imposto per capita. O que é que vai significar isto? É imposto porque por cabeça, por indivíduo. O indivíduo que se justificasse a sua maioridade, tinha que pagar imposto. Portanto, aqui já não se importava se na sua casa tem lá muitas casas, tem o que. Era necessário que fosse pagar. Portanto, não havia razões de as pessoas fugirem deste processo. E aqui há uma coisa que é preciso que a gente possa realizar. É que este processo vai marcar a transição da economia mercantil. Para, não é? Para a economia o que? Para a economia de que? De dominação. Estamos a falar de uma economia imperialista. Uma economia colonial. É assim que vai se montar a economia colonial aqui em Moçambique. Não precisaria explicar a economia mercantil e a economia colonial porque percebo que já devem saber. O que eu posso talvez aqui dizer são os próprios momentos em si. Quando falamos da economia mercantil, estamos a falar daquela economia do século que? Do século XV. A economia colonial, naturalmente, quer dizer do século, de finais do século XIX a inícios do século XX. No século XV, a economia era mais amigável. Esta aqui já é realmente de que? De dominação. Vamos falar agora, por exemplo, dos, só para correr um bocado, direitos que tinha, dessas, da companhia de que? De Moçambique. Quais eram os direitos que esta companhia de Moçambique tinha no contexto do próprio território, mas não só, até relativamente a Portugal. Quais eram os direitos que esses indivíduos tinham? Portanto, relativamente aos direitos, deixa-me que vou mencionar até em números para conseguirmos perceber. O primeiro direito, o direito, como eu já disse, era de explorar os territórios. Estamos a falar de que território, gente? Estamos a falar daqueles territórios, de que? De Maniquei Sofá. Não só tinha que explorar os territórios, como tinha que explorar também a população. Não só tinha outros direitos, que era mesmo de monopólio, não é? De que? Do comércio, não é? Tinha o monopólio do comércio. Significa, naqueles territórios, devia simplesmente operar comercialmente a burguesia daquela companhia, não é? Interessa aqui ressaltar que a burguesia portuguesa aqui não tem nenhuma tarefa, não tem nenhum impacto. Aqui a burguesia portuguesa não aparece, não é? Não tem nenhum poder. Todos os poderes comerciais estão reservados a esta companhia. Não só poderes comerciais, como também até poderes políticos. Naturalmente que dentro deste tempo, estas companhias tinham esse poder e que poderiam perder, como vieram perder em 1942, com o término do próprio contrato. Não só tinha também o poder, não é? De concessões minerais, não é? E de pesca, não é? Pesca costeira. Significa, eles podiam emprestar ou conceder a uma outra companhia atividades de mineração, a outra empresa atividades de pesca, a outra empresa atividades de transporte, não é? Mas no final do dia, é esta companhia que vai gerir este território. Não só tinham o direito de coletar, como já disse, o quê? O imposto. E este imposto chamamos de quê? De monsoco, não é? Monsoco é o imposto que vai se cobrar, não é? Neste território. Não só, como também já havia dito, tinha o direito de explorar a mão de obra. Bem, eu como já disse isso aqui, mas essa exploração é diferente, não é? Explorar a mão de quê? De obra, não é? Para fora. É? Significa exportar esta mão de quê? Exportar essa mão de obra. Eles podiam levar esses indivíduos para trabalhar nas minas afora. Podiam trabalhar nas rodésias, na rodésia de sul em particular, não é? Onde tinha até muita influência, estamos a falar até dos próprios países vizinhos. Tinham também direito de construir, não é? Vão construir, construir vias de quê? Vias de comunica. Comunicações. Tinham também direitos de cunhar o quê? As moedas. O próprio dinheiro. Tinham privilégios bancários e fiscal. Podiam emitir, como pode ver, era neste caso, uma companhia muito bem privilegiada. Gente, vamos correr um pouco o tempo. Vamos tentar falar agora dos deveres que esta companhia tinha naturalmente a Portugal. O primeiro dever que tinham era de pagar 10%, não é? Devia pagar 10% dos dividendos em 7,5% de lucros líquidos totais. Esta era uma das grandes obrigações que esta companhia tinha. Na sua exploração total, o que arrecadou devia, não é? Prestar a Portugal 10% de seus dividendos em 7,5% de seus lucros líquidos e não só totais. Devia também manter a sua sede em Lisboa. Isso é muito interessante, não é? O rei queria controlar de perto toda a reação, todo o comportamento que fosse acontecer neste território. Tanto é que a sede desta companhia tinha de ser mesmo em Lisboa. Não só devia manter-se, estamos a falar ainda dos deveres. Devia manter-se no estatuto como companhia portuguesa. Ainda que o capital que vai investir nesta companhia fosse um capital inglês, não é? Fosse um capital francês. Era preciso que, em documentos, esta companhia fosse mesmo ser conhecida como a companhia portuguesa. É por essa razão que nós temos lá como companhia de Moçambique e não British South Africa Company ou uma outra companhia com um nome dedutivo a dar a entender que é uma companhia de fora. Este nome é o nome mesmo de Moçambique. Tinha também o direito de entregar o território no fim do prazo. Entregar os territórios após expirar o prazo. Portanto, não podia continuar. É por isso mesmo que esta companhia vai exceder, expira o seu contrato em 1992. Gente, isto tudo é relativamente à companhia de Moçambique. Não vamos conseguir aqui falar da companhia do Niassa, dado mesmo a questão até do próprio tempo, até do próprio vídeo. Mas o que eu posso vos escutar é que são quase as mesmas características com a companhia de Niassa. Embora a companhia de Niassa não tivesse a mesma robustez que teve a companhia do Zamberto. Devo dizer de forma conclusiva que a companhia de Niassa era também uma companhia majestática. E não só tivemos outras companhias, estamos a falar, por exemplo, das companhias, vou colocar aqui só de forma conclusiva, companhias arrendatárias. Nos próximos vídeos vou explicar bem como é que funcionou a companhia do Niassa e também as arrendatárias. Em relação às companhias arrendatárias, estamos a falar, por exemplo, da companhia de quê? Estamos a falar da companhia do próprio Zamberto. A outra companhia arrendatária era a companhia de quê? Deixe-me colocar em maiúscula, a companhia de Boror. A outra companhia, estamos a falar da companhia Societe, não sei se estou a escrever bem isso, Societe do Madul, estamos a falar da companhia Societe, estamos a falar, por exemplo, da companhia... Ok, me esqueço o nome, mas ok, vamos falar, por exemplo, vou colocar, por exemplo, companhia Sena, Sena, Sena Suga, Sena Suga Estates, peço para não me condenar, agora é a questão da própria, da própria, da própria língua, não é? Portanto, estamos a falar dessas coisas, essas aqui foram todas arrendatárias, concessionárias, que estiveram lá em alugar os teto. A diferença dessas aqui, com estas, é que estas aqui não tinham nenhum direito político, só tinham somente limitação econômica, se tinham que administrar economicamente, enquanto a Adniaça e a Manica já tinham direitos políticos e outras coisas. Minha gente, era isso que eu me propunha a trazer neste longo período, peço, 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 deixe aí a sua subscrição, inscreva-se nesse canal, deixe aí seu like, se puder, deixe aí seu comentário, faça parte deste canal, dê-me força para que eu continue gravando mais vídeos, porque a vontade de o fazer, tenho, estou a fazer isto até aqui, mesmo sem esperar, vamos lá, reconhecimento monetário, faço justamente por mesmo amor a esta cadeira, portanto, motive-me com sua subscrição, com seu like, com seu comentário e muito obrigado, até o próximo vídeo.